Fala galera, trazer um feedback aqui sobre o parafuso de borracha que eu coloquei aqui na minha fã 125 Cara, tá vazando demais, demais, demais Eu tinha montado ele faz dois dias, né? Fui trabalhar um dia e tava pingando no chão o óleo Tentei reapertar o óleo, mesmo assim ele não parou de pingar Aí deixei aqui a moto de ontem pra hoje Olha o tanto de óleo que vazou Vou puxar o cabo do microfone aqui pra ver se não vai aparecer na câmera Dá uma olhada no chão, como que ficou Então vazou bastante aí Vou ter que voltar o parafuso original aí na moto Deitar ela no chão pra poder voltar sem perder o óleo do motor Deitar ela no chão pra poder voltar sem perder o óleo do motor Aí ó Tá dando uma meladinha De óleo Tá bem apertado certinho Mas tá vazando Olha aí galerinha, então O parafuso de borracha No meu caso não foi muito viável Ele acabou não vedando aí E vazando um pouco de óleo da moto Tá aí meu feedback sobre o parafuso de borracha do bujão de óleo Nóis